Eu te amo dentro da minha cabeça Mesmo que você me esqueça Nada me impede de Viver um grande amor na minha cabeça Pedir pra eu não amar É o mesmo que pedir que eu desapareça Pela primeira vez Tudo que eu preciso é do meu pensamento Posso me libertar E amor posso sentir somente por dentro Eu te amo dentro da minha cabeça Mesmo que você me esqueça Eu te amo dentro da minha cabeça Mesmo que você me esqueça Eu vivo a minha dor Do jeito que eu quiser nunca se esqueça Só você não quer Que a minha vida cresça e apareça Pode acabar que Você vai se perder no esquecimento E sem você saber O amor eu vou manter sempre por dentro Eu te amo dentro da minha cabeça Mesmo que você me esqueça Eu te amo dentro da minha cabeça Mesmo que você me esqueça Não vai ser um vírus que vai me silenciar Nem tirar de mim o meu desejo de amar Não vai ser um vírus que vai me desanimar Nem tirar de mim o meu desejo de cantar Não vai ser um vírus que vai me desanimar Nem tirar de mim o meu desejo de cantar Eu te amo dentro da minha cabeça Mesmo que você me esqueça Eu te amo dentro da minha cabeça Mesmo que você me esqueça Eu te amo dentro da minha cabeça Mesmo que você me esqueça Eu te amo dentro da minha cabeça Mesmo que você me esqueça Você sabe que eu não brinco com meus sentimentos Já passou da hora Nessa vida eu não quero arrependimentos Perder meu tempo Você sabe que eu não brinco com meus sentimentos Você sabe que eu não brinco com meus sentimentos Vem dançar comigo assim Porque eu te quero na minha vida Vem juntinho assim Porque já não me resta dúvida Eu quero sim ficar pertinho de você Vem dançar comigo assim Porque eu te quero na minha vida Vem juntinho assim Porque já não me resta dúvida Eu quero sim ficar pertinho de você Enfeitiçar você Levar seu cheiro comigo Pra gente se envolver Sem ter noção do perigo Enfeitiçar você Levar seu cheiro comigo Pra gente se envolver Você sabe que eu não brinco com meus sentimentos Já passou da hora Nessa vida eu não quero arrependimentos Perder meu tempo Você sabe que eu não brinco com meus sentimentos Você sabe que eu não brinco com meus sentimentos Vem dançar comigo assim Porque eu te quero na minha vida Vem juntinho assim Porque já não me resta dúvida Eu quero sim ficar pertinho de você Vem dançar comigo assim Porque eu te quero na minha vida Vem juntinho assim Porque já não me resta dúvida Eu quero sim ficar pertinho de você Na 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 na, na 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 na, na 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 Não sinto mais aqueles medos Eu não sei guardar segredo Como posso te entender Você me diz que é o seu jeito Mas eu falo tudo sempre E você tenta esconder Quando não é recíproco, esqueço Quando não tem retorno, desapareço Quando não é recíproco, esqueço Quando não tem retorno, desapareço Toda vez que você olha pra mim Eu só penso em dizer que te amo E você não vê Toda vez que você toca em mim Eu só penso em você Toda vez que você olha pra mim Eu só penso em dizer que te amo E você não vê Toda vez que você toca em mim Eu só penso em você Quando não é recíproco, esqueço Quando não tem retorno, desapareço Quando não é recíproco, esqueço Quando não tem retorno, desapareço Toda vez que você olha pra mim Eu só penso em dizer que te amo E você não vê Toda vez que você toca em mim Eu só penso em você Toda vez que você olha pra mim Eu só penso em dizer que te amo E você não vê Toda vez que você toca em mim Eu só penso em você Não sinto mais aqueles medos Eu não quero ver ninguém Nem mais sentir O que quer que seja Eu não quero ver ninguém Nem mais sentir O que quer que seja Um soco no peito, receio de nunca amar Um soco no peito, receio de nunca amar ninguém A uma hora atrás não dava nem pra disfarçar Me olhava no espelho, começava a incendiar Alguém me puxa, alguém me agarra Alguém me faz me sentir vivo, alguém me para Alguém quebrou o meu espelho e me deixou bem preso Eu consegui o que eu queria e não, não tô surpreso Me esvaziaram sim, ainda tô afim Eu tô vazio, eu espremi o que sobrou de mim Eu sei que é difícil de dizer Eu consigo o que eu quero, não dá pra mexer Não dá pra mexer Não dá pra mexer Eu, por não saber amar Me permiti poder tocar, poder gozar Mas só me fez chorar Ah, ah, ah Agora eu sei de onde vem esse tesão fudido Que vai fuder comigo Agora eu sei de onde vem esse tesão fudido Que vai fuder comigo Ah, ah, ah Eu, ah Não quero ver ninguém Nem mais sentir O que quer que seja Um soco no peito, receio de nunca amar Um soco no peito, receio de nunca amar ninguém Um soco no peito, receio de nunca Um soco no peito, receio de nunca amar ninguém Quando eu te quero Você não vê E agora que eu já fui Não quero saber Tantas as noites Pensando em você Um tempo perdido Que eu nunca vou ter É tão engraçado você dizer Que agora me quer todos os dias Quando eu esperei tanto por você Todas as noites Eu sei que você só quis Viver com liberdade E agora que eu já fui E agora que eu já fui Você tem saudade Para de jogo Fala a verdade pra mim Você não pensa Em ninguém além de ti Para de jogo Para de me ligar Eu sempre soube Que você não sabe amar Eu sempre soube Que quero você Mas hoje pensei Que não dá pra ser Nunca nem coube Amor pra você Que vem só de mim Você não me vê É tão engraçado você dizer Que agora me quer todos os dias Quando esperei tanto por você Todas as noites Todas as noites Eu sei que você só quis Viver com liberdade E agora que eu já fui Você tem saudade Para de jogo Fala a verdade pra mim Você não pensa Em ninguém além de ti Você não pensa Para de jogo Para de me ligar Para de me ligar Eu sempre soube Que você não sabe amar Para de jogo Fala a verdade pra mim Você não pensa Você não pensa Em ninguém além de ti Para de jogo Para de me ligar Eu sempre soube Que você não sabe amar Mesmo querendo não posso ser sincera Pois nos meus sonhos Eu me confesso E nesses sonhos voam Fantasias Que muita insônia Me causaram Agora mesmo Queria ver-te Estar contigo Sob a luz da lua Mas essa luz Não me deixa dizer-te Que quer viver Nova emoção Um kalendoscópio é meu coração Luz da lua que chamou Um kalendoscópio é meu coração Luz da lua que chamou Música Mesmo que a luz ilumine o caminho E aqui sozinha eu te pergunto Terei de novo o mesmo carinho Será que um dia ele voltará Um kalendoscópio é meu coração Luz da lua que chamou Um kalendoscópio é meu coração Luz da lua que chamou Luz da lua que chamou Luz da lua que chamou Que a luz ilumine o caminho Sempre sozinha eu te pergunto Terei de novo o mesmo carinho Será que um dia ele voltará? Será que um dia ele voltará? Será que um dia ele voltará? Com o teu brilho e o teu olhar Então amor vem você Eu tenho meus defeitos É um direito meu Um aperto no peito Que me faz cantar Se eu amei um dia É problema meu A verdadeira história Quem conta sou eu E vai acreditar Quem tem juízo Não eu tenho o direito De me expressar E viver do jeito Que eu quiser viver Dois pesos, duas medidas É desesperado De ver na ferida Mas eu digo não Mas eu digo não Mas eu digo não Mas eu digo não Você domina tudo Quer me controlar Um narcisismo puro Vai me sufocar Como uma serpente Vem se enrolar Mas eu entrei na dança Você vai pagar Você vai pagar Na ferida Mas eu digo não Mas eu digo não Mas eu digo não Não faz cicatrizes De mordidas sem veneno Quero ser sua dona Quero ser sua prisioneira Quero ser suas cicatrizes De mordidas sem veneno Se contando Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... A sua pele fria sobre as minhas costas Cada movimento seu faz sentido Cada movimento seu faz Cada movimento seu faz Cicatrizes de mordidas sem veneno Quero ser sua dona Quero ser sua prisioneira Quero ser sua cicatrizes de mordidas sem veneno Perto demais da luz As asas se desfazem Seja diferente Você só queria Que eu fosse livre Independente A sua confidante O mar O mar O mar O mar E o outro O mar 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 A tempestade vai criar meu coração Eu te perdoo, eu te entendo A dor é grande, o peito é pequeno Se eu te dissesse o que eu vejo Você ia se espantar A sua luz é tão grande Só você não quer olhar Se eu te dissesse o que eu penso Você ia se assustar Me abraçar é tão fácil E você pode tentar Vou estar sempre no seu coração Não tenho onde morar E você sabe com quem vai contar Quando você precisar Mesmo não sabendo Você tenta me amar Mesmo não me vendo Você tenta enxergar Eu te digo que você tenta em que eu venha Eu te amo 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 Posta sempre no seu coração Não tenho onde morar E você sabe com quem vai contar Quando você precisar Eu te perdoo Eu te entendo A dor é grande O peito é pequeno Ave Maria Mãos de luz Acolha as almas De quem me conduz Imaculada Mãos de luz Acolha as almas De quem me conduz